Olá, meu nome é Luciana Moura, eu sou orientadora de atividades de pilates com aparelhos do SESC Londrina Centro. E hoje eu venho propor alguns exercícios de pilates solo. Passa oito repetições de cada exercício e respeite o seu limite. O primeiro exercício, você vai deitar de lado e você vai abrir os braços até atrás, o máximo que você conseguir. Deitar o braço. Abrindo o braço como se fosse um livro. O próximo exercício, você vai deitar de barriga para cima e deixar as pernas no dentro da gama. E aqui você vai abrir o quadril como se fosse uma rodadista de corte. E voltar. Alterne as pernas. Oito repetições para cada exercício. O próximo exercício, você vai esticar a perna. Você vai subir no seu limite e descer pela lateral. Repete para o outro lado. E depois com a outra perna. O próximo exercício vai virar de barriga para baixo. As mãos do lado e do peito. Você vai forçar até onde você conseguir subir a coluna. Deixe um olhar direcionado para frente, para não tensionar a sua nuca. O próximo exercício é o fortalecimento de braço. Então, joga o peso nas suas mãos. Deixe a perna estendida. E você vai mobilizando a coluna, subir o quadril até onde conseguir. Desce o ombro longe da orelha nesse exercício. Último exercício proposto. Alongamento lateral da coluna. Inspira, cresce a coluna. E solta o ar e vai estar na lateral. Esses foram os exercícios propostos. Espero que vocês façam e gostem. Não deixem de seguir o SESC nas redes sociais. No Facebook, Instagram e Youtube. No Facebook, Instagram e Facebook. No Facebook. No Facebook. No Twitter. E aí E aí E aí Obrigado.